Deus escolheu este dia, este lugar, este momento Você é Lucas, meu único, grande, eterno e curioso amor Linda, cheirosa, maravilhosa Com alguns espinhos, é claro Mas é a minha rosa Assim permanecem agora estes três A fé, a esperança e o amor Eu te amo Prometo cuidar de você Enquanto houver fôlego de vida em mim Te amo É tão singular O jeito que me observa acordar E meu cabelo não parece te assustar Você incrivelmente não se importa Se eu te chutar a noite inteira É singular Tua vergonha e tua forma de pensar E teu abraço que me laça devagar Enfeita todos os meus dias e horas É tão particular o meu encontro quando é com você O meu sorriso quando tem o seu pra acompanhar As minhas histórias quando você para pra escutar A minha vida é quando tem alguém pra chamar De vida É tão particular o meu encontro quando é com você O meu sorriso quando tem o seu pra acompanhar E as minhas histórias quando você para pra escutar A minha vida é quando tem alguém pra chamar De vida De vida De vida A minha vida é quando tem o meu encontro quando tem o meu encontro A minha vida é quando tem o meu encontro